E se fosse possível prospectar sem esforço, tendo clientes interessados no seu produto, já com a caneta na mão para assinar o contrato, será que é possível ter isso? Será que as ferramentas que prometem automatizar a prospecção entregam de fato tudo o que prometem? Ou é mais um golpe apenas para roubar o seu dinheiro? A dor número 1 de todas as operações de vendas é a geração de demanda. Uma vez que o total de vendas de qualquer negócio seja o número de pessoas que descobrem que você existe vezes uma taxa de conversão, vezes um ticket médio. O raciocínio lógico mostra que se eu aumentar qualquer uma dessas variáveis, eu terei mais vendas. E na maioria das vezes, o mais fácil de ser aumentado parece ser o número de pessoas que me descobriram. E por isso, precisamos de uma boa técnica de prospecção de clientes. Estudos mostram que o custo por lead via anúncios e propaganda se torna cada vez mais caro. Logo, a prospecção automática se mostra um caminho. Agora, aí que mora o maior de todos os desafios. Para 42% dos vendedores, a prospecção é considerada o momento mais difícil quando o assunto é processo de vendas, segundo o estudo de 2016 da HubSpot. Vendedores, na maioria das vezes, odeiam prospectar. Ligar para um desconhecido com o objetivo de apresentar o seu produto ou serviço é quase que uma tortura. Além de ter uma baixa eficiência, em média, para conseguir falar com o potencial cliente, você precisa de cerca de 18 ligações, segundo o estudo da Topo de 2015. Nesse momento que as ferramentas que prometem automatizar a prospecção parece ser a única solução. Softwares de prospecção automática prometem resolver todos os seus problemas no que diz respeito a entrar em contato com o potencial cliente, chamar a atenção dele e botar ele na tua frente para você conseguir fechar uma venda. Agora, será que isso realmente funciona? Ferramentas de prospecção automática prometem entrar em contato com uma grande quantidade de clientes usando mensagens automáticas com baixo nível de personalização, prometendo atrair a atenção de potenciais clientes. Qual que é o grande problema dessa abordagem? O percentual de expanse no tráfego por e-mail teve um crescimento total de 66% no último trimestre em relação ao ano anterior. O percentual de e-mail, chamado de phishing, que são aqueles e-mails que capturam dados e tentam de alguma maneira aplicar algum golpe, simplesmente triplicaram. 43% dos usuários brasileiros de WhatsApp já foram atingidos por algum tipo de abordagem não solicitada. Particularmente, todos os dias eu recebo a mensagem de alguém de WhatsApp. Normalmente é uma mensagem do tipo, peguei seu contato no Instagram, e em seguida tem um áudio fingindo que tá falando comigo e que tá resolvendo algum problema meu. Cara, vamos ser realistas. Não subestima a inteligência do seu cliente. Seja sincero, você cairia em alguma dessas mensagens? Eu tenho um clube onde eu guio desde a criação de um infoproduto, desde eu encontrar uma ideia pra criar o seu curso, a sua mentoria, até os seus primeiros 100 mil em vendas. Eu trago boas notícias. Eu empreendo há mais de 15 anos. Por e-mail segue o mesmo padrão. Pouca personalização, perguntas manjadas, mensagem fingindo ter proximidade comigo. Quando eu leio uma mensagem como essa, o que eu interpreto é esse cara que tá me chamando de idiota. Como você é burro. A primeira regra de qualquer tecnologia utilizada nos negócios é que automatização aplicada a uma operação eficiente aumentará a eficiência. A segunda regra é que automação aplicada a uma operação ineficiente aumentará a ineficiência. A abordagem automática tem uma baixíssima taxa de conversão e mais afasta do que aproxima clientes. Segundo ponto, não subestime a inteligência do seu potencial cliente. Cara, se você não responde os e-mails automáticos, por qual motivo você acredita que o teu cliente vai responder? E terceiro, venda não é sobre falar com o máximo de pessoas sobre o seu produto. Vendas é sobre entender o problema que a pessoa tem na outra ponta e mostrar como você é capaz de ajudá-la. E por último, sem segmentação, dificilmente seu cliente dará atenção. Pois se você não sabe com quem você está falando, tudo o que resta para você falar é sobre o produto. Ok, Tiagão, mas o que realmente funciona? Não existe outro caminho. Se você quer ter um negócio próspero, você vai precisar prospectar novos clientes. 83% das empresas com menos de 40 oportunidades de vendas por mês não atingem suas metas de receita. Isso é um contraste gigante com empresas com mais de 100 oportunidades de negócio por mês, onde apenas 4% não consegue atingir suas metas. Por mais que existam diversas formas de construir um processo de prospecção do zero, é a maneira mais fácil de criar um pipeline eficiente de vendas B2B. Aqui na Growth Machine, a gente ajudou mais de mil empresas B2B a iniciar um funil de vendas de prospecção do completo zero, gerando mais de um bilhão de reais em novas receitas, nos mais variados setores, em empresas como, por exemplo, empresas de cosméticos, empresas de software, empresas de tecnologia. E o que eu vou te descrever a seguir é a maneira mais simples que eu conheço que qualquer um pode replicar. Esse processo que eu vou compartilhar contigo agora, aplicado a startups, muitas delas conseguiram chegar de 1 a 50 mil em novos negócios e várias levantaram mais de um milhão de reais em capital de risco. E você pode seguir as seguintes métricas. De 70% a 80% de taxa de abertura de e-mails, tem uma taxa de resposta próxima de 30%. Se a segmentação for boa, de 10% a 15% das empresas vão topar avançar para uma reunião contigo. E o processo tem três pontos centrais de alavancagem. Direcionamento para as empresas certas e para as pessoas certas. Usar uma boa cópia de e-mail. Inclusive, a gente tem uma ferramenta chamada gerador de code e-mail que você pode acessar aqui e usar ele como referência para construir. E como você lida com as respostas. Então, bora lá. Primeiro passo, eu chamo esse passo de preparação. Nessa etapa, você vai definir para quem você vende atualmente. O primeiro sempre começa com um exercício para descobrir quais são os tipos de empresas que a sua empresa já vendeu no passado. Quais são as características das empresas-alvo. Por exemplo, número de funcionários, receita, localização geográfica e qualquer outro dado que seja relevante para você criar uma segmentação. Segundo passo, entrevistando os clientes atuais. Nessa etapa, o que eu quero entender é o que esse cliente viu de valor no meu negócio. A gente leva mais ou menos 45 minutos para fazer uma boa entrevista com o cliente. E ali o teu grande objetivo é conseguir ter algumas respostas que vão te permitir formular de uma maneira mais eficiente as suas mensagens de prospecção. Também, se você gravar essa reunião, vai ser uma excelente ferramenta para treinar novos vendedores. Terceiro passo, definindo quais empresas você quer atingir. Idealmente, eu teria todas as empresas dentro de um grupo-alvo. Por exemplo, se você vende para hotéis, eu usaria o Booking ou o TripAdvisor para conseguir construir a lista dessas empresas-alvos. Existem algumas ferramentas que a gente chama de scrapper. Essas ferramentas têm por objetivo coletar dados como e-mail, telefone e tudo mais, tanto no LinkedIn quanto no site da empresa. Usa essas ferramentas e você vai ter muita eficiência para descobrir esses dados. Passo 4, encontrando leads e endereços de e-mail. Eu, particularmente, gosto de usar ferramentas que me trazem assistentes pessoais. Em particular, uma que eu uso bastante é o Orkana. Ali você consegue contratar pessoas ou por produtividade ou por volume de horas. Eu já cheguei a pagar 20 centavos por endereço de e-mail e 30 centavos por um dado completo, ou seja, e-mail, telefone, empresa e tudo mais. Você provavelmente pode ir em algum lugar mais barato, mas é muito importante que você tenha qualidade. A descoberta manual para um ser humano é mais precisa do que qualquer serviço de ferramenta que você pode vir a experimentar. Quinto passo, redigindo a sua sequência de e-mails. As entrevistas que eu citei no item anterior, elas servem como fonte de inspiração para você criar o conteúdo dos seus e-mails. Em seguida, faça uma pesquisa com as suas personas. Veja assim, entre 100 a 300 perfis, por exemplo, dentro do LinkedIn, dentro do teu grupo-alvo. Anota as principais palavras e conteúdos que essas pessoas compartilham. Assim você vai saber como é que a linguagem dessa pessoa funciona. O teu próximo passo é criar uma campanha mínima viável com uma sequência de três e-mails. O primeiro e-mail explica a proposta de valor da sua empresa pela perspectiva do teu cliente. Lembra que você perguntou por que ele te comprou. O segundo e-mail dá uma visão do setor e história de sucesso de um cliente específico, que pode ser um desses clientes que você entrevistou. E o terceiro e-mail é o que a gente chama de e-mail de separação, também conhecido como deal break. Ali é onde você fala, olha, se você quer resolver o seu problema, eu estou aqui. No gerador de conteúdo e-mail, eu tenho alguns exemplos dos primeiros e-mails que eu utilizei e esses e-mails vão ser muito úteis para você poder construir a sua primeira campanha. Eu vou deixar ele fixado aqui no primeiro comentário também. Etapa 6. Lidando com as respostas e agendando reuniões. Lidar com as respostas é uma verdadeira arte. Por quê? Porque primeiro, você vai receber algumas respostas de pessoas falando que não têm interesse, você vai receber respostas de pessoas pedindo mais informação, a velocidade com que você responde e agenda uma reunião faz total diferença. Mas entenda, se você não ficar ligado no teu e-mail, tem risco de um potencial cliente te responder pedindo uma reunião e você demorar muito tempo para responder e esse lead acabar esfriando. Existem alguns outros hacks que podem ser muito úteis para ter mais eficiência nessas respostas. Se você tem dificuldade com isso, comenta aqui embaixo, quem sabe eu não gravo um vídeo explicando especificamente como eu lido com as respostas da minha prospecção. Abordar clientes em uma prospecção automática é uma ciência. Para funcionar, precisa de estratégia, processo, tecnologia e constante otimização. Por mais amplo que seja a construção de um processo eficiente de prospecção, o ponto mais importante é focar efetivamente em ajudar o seu cliente. Ao longo dos últimos 10 anos, eu pessoalmente me envolvi com construções de máquinas de vendas de muitas empresas. E ficou uma coisa clara. O departamento de vendas, que tem um processo eficiente de prospecção, bate meta com mais facilidade. Eu já gravei um vídeo onde eu explico como é que você escreve um bom e-mail de prospecção, que complementa muito a estratégia da prospecção automática. Esse vídeo vai aparecer aqui. Eu estou te esperando lá agora.